e sabe gurizada seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje trazer aqui né uma novidade para vocês um novo cenário e onde estamos Portugal né gurizada Portugal os irmãos aí de Portugal os parentes próximos aí né você tá doido que já estamos aqui perto de Rio de Boas Lisboa né em Évora né vamos para Coimbra mais ou menos aqui tá 243 fica na Espanha né tá aqui do lado aqui na divisa beleza então carregado de fertilizantes e esse é o nosso novo implemento nossa ferramenta né vende todos os meus caminhões lá no a gente é assim tinha um caminhão lá que eu tinha comprado não deu muito certo aí trazer vídeo para vocês mas enrolou enrolou não deu certo então então vim aqui para Portugal mesmo de uns caminhões lá aí o caminhão que deu certo lá e e comprei esse conjunto aqui na Europa deu tudo certo né gurizada então então trabalhando pagando aí o reboque pagou uma parte também do do Scania né porque um Scania V8 né 620 é caro é caríssimo e dos mais novento você até é doido mas aí ó fica bacana pode ver ó bonitão V8 tá com diretão né aqui na Europa a gente usa aqui né muito diretão aí mas V8 né eu acho esquisito mas é da hora carreta nova pode ver ó novinho Alcoas né top demais e aqui atrás também ó essas rodas aqui rapaziada eu não curto muito mas é o jeito que né que Jesus aqui não pode arquear caminhão esse que é complicado né então esse é o tipo de pneu eu ver se eu consigo uma alteração se eu consigo rodar com o pneu duplo acho que pode rodar com pneu duplo sim se der eu boto uns algumas álcools aquela ali também tá para nós tá rodando aqui pela Europa tá rapaziada também carregado pode ver caminhão tudo certinho ela é cider né uma lona e piso liso né exatamente a como é que é trazer esse vídeo aqui esquisito né mas é isso rapaziada estamos aqui e agora bora para bora lá para Coimbra né ali na Espanha e pertinho mesmo não é de boa botei também tem um adesivo que eu trouxe do Brasil né para representar não pode faltar né cruzada e esse ó por dentro do cargueiro e como é que é tá bom já botamos ali bandeirão no GBN para representar o peixe tudo certinho eu não conheço muito com ninguém aqui né na região se é de boa então tranquilo aqui né rapaziada tranquilo na região aqui lindo e belo é me libero Portugal aqui né rapaziada vou acelerar pique a gente não pode chegar atrasado não é ó chama ó ó ó boa e quando eu pusei na hora de trem que eu voltei pode faltar no estilo brtcd2 né rapazera esse bicho aqui é forte viu é um dos caminhos que eu achei eu gosto muito aqui na Europa eles usam muito scanner né então já vim para cá por conta disso também tô brincando gente é por causa que aqui também se acha trabalho melhor né então é tranquilo para mim para todo mundo né vamos até Coimbra a cama ao rome estranho vai vendo Aqui as ruas são bem diferentes do Brasil, né? Trem pra caramba. Tem que olhar aqui, ó. Mas não tô acostumado muito não, viu? Faz um tempo que eu já tô aqui. Tô muito acostumado não, viu? Essas placas meio doidas aí, né? Do Brasil é diferente. São vermelhas, amarelas, né? Essas ruas, tudo apertada, credo. Deio livre. Aí não dá pra mim não, só. Vai vendo. Muito doido esse negócio aqui, viu? O V8 aqui é um trem, viu? Que é barulhento pra caramba. Calma. Olha. Olha o caminhão barulhento. Mandar mais de boa aqui, porque eu não conheço muito ainda. Então, pega o costume, né? Esse primeiro vídeo que eu faço pra vocês aqui na Europa. A região aqui é cheia de caminhão também. Então, o primeiro vídeo eu não quero estragar acontecendo alguma coisa de errado, né? Quem disse que aqui também não tem pedágio? É lotado de pedágio. Tá vendo que eu tenho um... É, passa... Ou... Sem parar ali, ó. Pode seguir direto. Virar aqui. Precisa enjoar de tanto fazer vídeo aqui na Europa, viu? Eu ia pros Estados Unidos, gritar. Eu consegui serviço lá também, mas eu deixei quieto, tá? E... Às vezes não ia dar muito certo, mas... Fazer o quê, né? Mas... Eu queria pro Japão também, mas... Tá difícil também, viu, rapaziada? Japão também trabalha de caminhão lá. Mas isso aqui, pra região de Portugal, né? Quem sabe a gente ligar já pro Japão também. Quando tiver outra oportunidade, não é pra lá, beleza? Gosto muito do Japão, né? Sei falar japonês, então... Nessa parte eu tô de boa. Espanhol, japonês, inglês, então... É tranquilo. A gente já pode ficar de boa, né? Questão de serviço pra nós e pra mim tem um tanto de canto. Então... Aqui não falta, né? Eu vi de caminhoneiro aqui na região da Europa toda aqui, tem pra mim. Então, tranquilo. Aí parou o caminhão, né? Aí se se lascou, coitado. Bora que mora. Tchau, os guris. A região aqui é massa, viu? Nem tanto, né? Nem tanto igual a França ali também é legal. Alemanha, né? Escandinávia, região ali da Noruega, né? Também. Ali é da hora. Meu sonho é ir pra aquela Itália também. Nossa. Eu queria ir pra Itália. Quem sabe, hein? Se der tudo certo, se tiver uma carga aí, né? Faz uma viagem pra Itália. Se tiver oportunidade, né? Faz uma viagem pra lá. Fechou? Vai ser massa, hein, gurisada? Vai ser massa mesmo. Ali vai ser top. Ah, também tem ali a Inglaterra, né? A gente pode fazer umas viagens ali pra Inglaterra. Ali é mão inglesa, né? Que é sala. Mã inglesa, então, é de boa. Suave pra nós. Ô, viu? Estão estralhando. As carretas aqui são bem diferentes, né, gurisada? Estou fechado no carro, mas dei seta. A seta ali pra mim entrar, né? Então, estou de boa. Essa parte é do tranquilo. Quando é viagem pequena, assim, é bom trazer pra vocês. Viagem longa não tem como trazer, né? Então, nessa parte eu fico já por fora pra vocês, né, rapaziada? No Brasil, lá mesmo, a gente, cara, trabalha, trabalha e não tem resultado. Aí eu comprei um caminhão, tu ia mostrar tudo mais pra vocês, continuar, tudo mais. Cara, mas não deu, não, viu? Não tem nem tempo, tinha nem tempo que o caminhão quebrava. Esse aqui, lá no caminhão bom, velho, isso é louco. Ia dar tudo certo, sabe? Na fazenda, lá em Minas Gerais. Aí depois eu fui pra São Paulo, Santa Catarina, fazendo essas viagens longas. Não deu nem tempo pra gravar e tudo mais. Por isso que eu fiquei sem gravar um tempo. E... Ah, foi assim, eu vou fazer uma coisa. Já que tem oportunidade pra mim, sei falar umas com as línguas aí da Paraná e da Europa, vender esse caminhão aqui, juntar o dinheiro, vendi o meu conjunto, vendi carro e casa e vim pra cá. Muito a melhor, velho, cê é louco. Muito a melhor e... Eu fiquei despreocupado, né? É, ficar despreocupado assim, então... Ah, gente, já fiquei de suave ali, de boa. Aí vim pra Portugal, deu tudo certo. O certo é que eu queria ir pra Itália, né? Itália também é legal. Mas Itália também é complicado, então... Né? Eu não sou muito bem italiano, então... Deixei quieto, vim pra Portugal mesmo, aqui eu já consigo, né? Manter, assim, acesso com o pessoal mais próximo de nós e do Brasil, né? Ai, ai... Aí eu consegui, consegui comprar o caminhão, deu tudo certo, né? Então... E... É, eu não sei como é que eu posso contar isso muito bem pra vocês, porque foi bem complicado. Mas a oportunidade de ser visto aqui na Europa, aqui não falta, né? Então tem que ter o visto certinho aí. GG. Os lugares aqui é bem de boa. É bem parecido com o Brasil, pode ver, ó. Tão de boa, que você até é doido. Ah, Gê, por que você tá com esse caminhão corretivo? Porque, cara, sobrou dinheiro, a gente tem que qualificar mesmo, né? Fazer o quê? Tem que qualificar, deixar bonito o caminhão aqui na Europa, eles gostam assim, o caminhão aqui, você pode manter o caminhão limpo, né? Se você quiser, é claro. Exatamente. É muito a minha, ó, porra, pra você. Antes eu usava um GPS, né? Então, o GPS que falava toda hora. Nossa. Benção no GPS, chato. Eu falei assim, não, eu vou tirar esse GPS que eu vou usar um... Vou adaptar esse GPS que mesmo, não dá nada, não. Sem falar é melhor. Depende de onde que eu vou, da língua que eles falam, eu não consigo entender. Então, aí, é difícil. Mas eu faço uma região meio Espanha, que eu consegui entender espanhol, né? E já de Portugal, eu já fico de boa, né? França mesmo, meu amigo, eu tenho que usar o celular pra traduzir. Então, você já ajuda um pouquinho, né? Acho que sempre tem alguma pessoa ali que possa ser brasileira, alguma coisa assim, que ajuda pra, né? Você tá doido. O inglês também, né? Ajuda também. Inglês. Então, já ajuda. Se for pra essas bandas aí, você até é maluco. Quem sabe que nós temos uma carga ali pra aquela região, né? Da... Da França ali. Valeu... Ali que eu soube, eu olhei, eu olhava o canal aí, o canal clandestino channel, né? As estradas ali, as ruas ali são bem apertadas, é louco. Tem que ter que dirigir pra você e pros outros ainda ali. Tamo chegando, né, rapaziada? Chegando aqui, graças a Deus. Acho que eu já vou chegar a estacionar, pelo jeito. Esse barulhão de... Esse barulhão de... Diretão, cara. Você tá doido, arubu. Nossa senhora. Ah, pra quem não sabe o meu caminhão tem suspensão ar, tá, rapaziada? Isso é legal, cara. Tá aqui a suspensão ar no bicho aqui. Acho que é bem aqui, hein? Chega aqui nessa fábrica. Aqui mesmo, ó. Chegar e estacionar, né? Aqui na Europa é sim. Eu acho que é sim, né? Chegar e estacionar. É só quando você carregar e esperar e depois chegar e estacionar aqui. Bom, é isso. Não sei se é isso mesmo. Chegar e estacionar aqui, rapaziada. Será que é aqui? Aqui mesmo, ó. Vou passar aqui, será? Não, né? Não é nenhuma balança aqui. É o lugar pra estacionar, hein? Caramba, essa empresa que tá precisando de uma carpinada aqui dentro. Eu acho que é aqui, cruzada. Ah, positivo, aqui mesmo. Vamos pra lá, estacionar esse bicho. Que tá, doido, hein? Cara, ruim, eu não tô vendo nada lá atrás, ó. Que isso, velho. Eu não enxergo muito bem. Eu vou dar uma ajeitada aqui. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Vou fazer aqui, ó. Aqui é o ponto cego, mas pelo menos eu vim ali. Tava vindo com o certo, né? Mas... Ponto cego demais, né, velho? Ponto cego demais, né? Opa, trato não. Vou esperar aqui, ó. Beleza? Esperar, desligando. e certinho daqui a pouco nós já volto é rapaziada Beleza a beleza caminhãozinho carregado né tá mas esse bruto em você tá é doido já são uma quase duas horas da tarde já e que beleza Nossa senhora era lugarzinho bem da hora aqui ó eu vou mostrar para vocês aqui ó pode gravar aqui ele tranquilo né então já tá suave vai ter um galpão aqui também também eu não viria um ponto cego ali que você tá é maluco porque não tem como vir por ali né eu ver que não tem como vir por ali eu não sei se eu vim esse ali mas ia dar errado né já tinha ali que a pouco já descarregaram aí ó a letra aí a tinha como vim aqui também ó eu que não sabia né eu sou novo aqui então não conheço nada aqui sabe como é que é né então a gente tem que ir com calma com calma devagarinho para não dar nem um bo aí sem sem né até doido e aí você rapaziada essa nossa o caminhão aí ó top demais nesse é legal legal demais esse negócio aí cara trabalhar aqui na Europa é legal estamos aqui na Espanha né de Portugal a Espanha e vamos devagarzinho eu não sei muito as coisas então vamos aprender devagarzinho aí com os outros também né então é esse beleza cruzada aí o meu caminhão tá de boa né vai vendo vou eu vou mostrar para vocês eu vou lá rebaixar ele é não vou rebaixar depois eu não no outro vídeo eu mostro para vocês aí ele com suspensão pode ver que ele tá o bichão tá tacado no chão mas é isso aí me disse foi o vídeo se você gostou deixa o seu like não se inscreva no canal para quem não comenta o que você achou que foi uma boa ideia vir para Europa né né só no Brasil a gente pode ser feliz tão né é isso aí beleza então acho que na Europa aqui na gente vai se dar bem beleza eu acho muito melhor já tô bem mais confortável já estudou me dando bem com o pessoal então tô feliz aqui beleza eu sei que os caminhões não é não pode ser parecido com os grandes do Brasil aí mas tá legal cara por mais aí eu fiz uma edição bem legal aí pouco Scania eu comprei por fora né E é isso deixou achei essa edição aqui tá bem né que tem aqui na Europa e esse rapaziada valeu até o próximo vídeo e nós fui